Capítulo 18 Renúncia e Construção Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços Afim de que o Senhor ao chegar encontre acabada a obra Porquanto o Senhor lhes dirá Vinde a mim, vós que sois bons servidores Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes Às vossas discórdias Afim de que daí não viesse dano para a obra Allan Kardec Em o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 20, item 5 E vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava montado nele Chamava-se fiel e verdadeiro E julga a peleja com justiça Os seus olhos eram como chama de fogo Sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia senão ele mesmo Estava vestido de um manto salpicado de sangue E o nome pelo qual se chama É o Verbo de Deus Seguiam-no os exércitos Que estão no céu Em cavalos brancos E vestidos de linho fino Branco e puro João No livro de Apocalipse Capítulo 19 Versículos 11 a 14 Este capítulo Oferecerá a você Querido leitor Muitas surpresas Das quais esperamos que retire Tanto quanto nós Valiosos ensinamentos Para o coração Ao anoitecer De 14 de fevereiro De 2004 Recebemos carinhosamente Na capital das Gerais O médium e palestrante Divaldo Pereira Franco Para mais uma De suas maratonas De exposição doutrinária Era grande A expectativa Que reinava Em nossos corações Já que Por certo Teríamos Vários reencontros Entre amigos Que pela força Do labor doutrinário Encontravam-se Temporariamente Distanciados Recebemos um convite Do nosso querido Presidente da União Espírita Mineira O senhor Honório Abreu Para fazermos Parte da equipe Que iria receber Nosso companheiro De ideal Compunham essa comitiva Nossos confrades Wagner Gomes Da Paixão Lenice de Souza Alves E nosso eterno amigo Arnaldo Rocha Arnaldo Dentro da sua característica Pessoal Que conjuga Seriedade Com alegria Saudou-nos A princípio Com uma De suas famosas Frases De efeito Estou com muitas Saudades Do Divaldo Um amigo Dos tempos Inesquecíveis Como dizia Chico Divaldo É um trator Na divulgação Da doutrina Como poucos Ele dignificou A sua mediunidade O que pode ser Constatado Pela obra Que nos deixa Abordo o assunto Com alegria Pois Acompanhei Junto com Chico Seus primeiros passos A querida Sueli Caldas Schubert Em seu livro Semeador de Estrelas Publicou uma Bela carta De Chico A Divaldo Na qual Pode-se atestar A amizade Existente Entre eles Sempre Visando A uma Maior Comodidade Do leitor Amigo Transcrevê-la Aemos Ao final Deste capítulo Uma Pequena Observação Meu filho Finalizou Arnaldo Todas as cartas Que Chico Endereçava Naquela época Aos amigos Eram de próprio Punho Ele justificava Que cartas Datilografadas Perdem o espírito Não tardou Em um dia Na rua Tupinambás Número 330 Em frente A residência Da amiga Lucila Cavalcante Enquanto Enquanto Divaldo Arnaldo Que fizeste Que fizeste Para ficar Bonito Ao que Arnaldo Respondeu No mesmo tom Só não Pintei o cabelo Como você Os dois Faziam alusões Aos decênios Em brincadeiras Fraseológicas Nesse instante Arnaldo Não se contém E retira Da bolsa Uma foto Do quadro Pintado Pela Aida Façanelo Guimarães Com as Três Espanholas Dançando Vide Capítulo Anterior Quando Divaldo Tocou Na foto Disse Saudoso Arnaldo Pensei Que não Veria Mais Essa Pintura São Mais De Quarenta Anos Que nos Distanciam Daqueles Belos Tempos De Pedro Leopoldo Lembras-te Do Chico Nesse Quadro Disse Arnaldo Destacando A Espanhola Tocando Violão Como não Respondeu O Ceareiro Baiano Estampando Belo Sorriso Nossa Alma Querida Gostava Muito Dessa Tela Disse Arnaldo Deixando Transparecer A emoção O Momento Não Propiciava Longas Conversações Só Mais Tarde É Que Viríamos A Trocar Algumas Confidências Mais Detalhadas Sobre Os Fatos Recém Acontecidos Mesmo Assim Para Que A Ocasião Não Fosse De Todo Perdida Perguntamos Arnaldo Divaldo Participou Então De Momentos Da Mais Pura Intimidade De Vocês Em Pedro Leopoldo Sim Respondeu Me Eufórico Participou De Muitos Momentos Que Alimentaram Bastante Nossa Amizade Tive O Prazer De Levá-lo A Primeira Visita Em Pedro Leopoldo Recordo-me De Uma Noite Após Nossa Reunião No Luiz Gonzaga Em Que Fomos Para A Casa De Luisa Irmã De Chico Onde Passamos A Noite Entramos Para O Quarto De Chico Em Frente Ao Quarto Do Senhor João Cândido E Conversamos Até As Quatro Da Manhã Fiquei Surpreso Pois Nesse Dia Chico Resolveu Abrir O Baú De Recordações Verbalizando Suas Reminiscências Descorreu Sobre A Espanhola Do Século XIX E Também Sobre Joana De Castela E Aragão Em Outra Oportunidade Quando Eu Me Encontrava Em Belo Horizonte Chico Me Disse Ter Relatado Mais Alguns Episódios Para O Jovem Médium Divaldo Franco Em Pedro Leopoldo Fato Que Fez Com Que O Bom Baiano Se Tornasse Gradativamente Um Dos Amigos Para Sempre Chico Tinha Um Jeito Todo Especial Para Oficializar Alguns Pensamentos E E Ele Se Referia As Existências Passadas Assim Fraseava Aquelas Nossas Coisas No Caso Que Lhe Relatei Agora Ele Assim Contou Me Naldinho Divaldo Perguntei Talvez O Livro Elas Marque Vários Médiuns Souberam Exercer O Seu Mandato Com Fidelidade Aos Ensinos De Kardec E De Jesus Citaremos Como Exemplo Eurípedes Barçanuvo Ivone Pereira Zilda Gama Chico Xavier O Nosso Amigo Divaldo Franco Além De Outros Que Foram Fieis Aos Seus Compromissos No Anonimato Com O Passar Do Tempo Eles Serão Compreendidos Servindo Como Verdadeiros Exemplos Vivos Nesse Novo Tempo Da Regeneração Nesse Processo A Mediunidade Se Tornará Cada Vez Mais Comum E Acessível A Todos Para Que Através Dela A Verdade Resplandeça Nos Domínios Dos Corações Ainda No Referido Livro Allan Kardec Propõe Exatamente Essa Questão Não Creias Que A Faculdade Mediúnica Seja Dada Somente Para A Correção De Uma Ou Duas Pessoas Não O Objetivo É Mais Alto Trata-se Da Humanidade O Médium É Um Instrumento Pouquíssimo Importante Como Indivíduo Por Por Isso É Que Quando Damos Instruções Que Devem Aproveitar A Generalidade Dos Homens Nos Servimos Dos Que Oferecem As Facilidades Necessárias Tenha-se Porém Como Certo Que Tempo Virá Em Que Os Bons Médiuns Serão Muito Comuns De Sorte Que Os Bons Espíritos Não Precisarão Servir-se De Instrumentos Maus Enquanto Arnaldo Nos Brindava Com Tão Significante Narrativa Observávamos A fila De Pessoas Que Se Formava Em Busca De Um Atendimento Do Médio Ao Utilizarem A Prerrogativa Do Autógrafo Buscavam Na Verdade Estar Mais Perto Do Amigo No Enlevo Que Essas Lições Ofereciam Levantamos Outra Questão Para Continuar O Aprendizado Arnaldo Vendo Essa Multidão De Pessoas Que Buscam Um Contato Mais Próximo Com Divaldo E Imaginando Quantas Outras Dariam Tudo Para Tal Misté Fico Cogitando Se Não Seria Isso Uma Grande Carência Causadora De Certa Idolatria Ah Meu Filho Você Tocou No Ponto Nevrálgico Da Senda Medianímica Tanto A carência De Afeto Continua A Ser Avassaladora Como Também O Desconhecimento Da Doutrina Espírita Que Ainda Viseja Arruímos Em Seguida Sendo Divaldo Um Ser Humano Como Todos Nós Ele Deve Passar Por Muitos Obstáculos Em Seu Caminho O Que Você Poderia Nos Dizer Sobre O Calvário Dos Médiuns Como Falamos Anteriormente Respondeu-me Com um Sorriso O Objetivo Principal É a Evangelização Do Médium Em Primeiro Lugar Se Não For Através Desse Pilar O Ideal De Trabalho Transforma-se Num Sobrepeso Muito Grande Emmanuel Nos Ensina No Livro Seara Dos Médiuns Através Da Lição Na Mediunidade Que Não É A Mediunidade Que Se Distingue É Aquilo Que Fazes Dela A Primeira Lição A Ser A A Dida Pelo Iniciante É A De Não Buscar O Destaque Pessoal Pois A Humildade Deve Ser Considerada Uma Chave Para A Prática Do Amor Genuíno Sendo A Grande Maioria Dos Médiuns Almas Decaídas O Trabalho Deve Ser Visto Como Oportunidade De Crescimento Pessoal E Não Como Julgam Alguns Médiuns De Crescimento Do Semelhante Devemos Compreender Que Para Vencer Estes Fantasmas Que Rondam A Mediunidade O Estudo Contínuo E A Prática Do Bem Devem Ser Notas Vivas No Cotidiano Do Médio Enfim A Despreocupação Com Os Resultados Exteriores Também Deve Ser Um Alerta Permanente Pois As Manifestações Do Ego Podem Enferrujar As Sublimes Oportunidades Do Instrumento Tendo Esses Cuidados E Ainda Alguns Outros Apresentados Pelo Psiquismo Do Trabalhador O Consolador Prometido Se Transforma Em Realidade Nele Por Ele E Para Ele Depois De Um Minuto De Silêncio Voltamos A Perguntar Buscando Um Outro Enfoque Arnaldo E A Renúncia Meu Amigo Recorda Me De Uma Das Mais Belas Páginas De Humberto De Campos Encontradas No Livro Boa Nova Através Da Psicografia De Chico Intitulada Os Quinhentos Da Galileia Nela Jesus Responde A Essa Percrição Do Candidato Ao Trabalho No Amor Amados Enviei Meus Discípulos Como Ovelhas Ao Meio De Lobos E E Vos Recomendo Que Lhes Sigais Os Passos No Escabroso Caminho Depois Deles É a Vós Que Confio A Tarefa Sublime Da Redenção Pelas Verdades Do Evangelho Eles Serão Os Semeadores Vós Sereis O Fermento Divino Institú Vos Os Primeiros Trabalhadores Os Herdeiros Iniciais Dos Bens Divinos Para Entrades Na Posse Do Tesouro Celestial Muitas Vezes Experimenteis O Martírio Da Cruz E O Fel Da Ingratidão Em Conflito Permanente Com O Mundo Estareis Na Terra Fora De Suas Leis Implacáveis E E Egoísticas Até Que As Bases Do Meu Reino De Concórdia E Justiça Se Estabeleçam No Espírito Das Criaturas Negai-vos A Vós Mesmos Como Neguei A Minha Própria Vontade Na Execução Dos Designos De Deus E Tomai A Vossa Cruz Para Seguir-me Séculos De Luta Vos Esperam Na Estrada Universal É Preciso Imunizar O Coração Contra Todos Os Enganos Da Vida Transitória Para A Soberana Grandeza Da Vida Imortal Todos Os Médiuns Continuou A Narrativa Passaram E Continuarão Passando Pelos Percalços Possíveis E Necessários Na Verificação Pessoal Em Nome Da Obra Jesus Nos Alerta No Evangelho De João Que Não É O Servo Maior Do Que O Senhor Se A Mim Perseguiram Também Vos Perseguirão A Vós Não Podemos Querer Ser Maiores Que O Mestre Não É Verdade Por Isso O Aprendiz Deve Estar Atento Pois O Testemunho É Parte Determinante Do Aprendizado Lembrando Nosso Chico Xavier Ele Sofreu Horrores Inclusive Dentro Do Movimento Doutrinário Nos Primeiros Decênios De Mediunidade Aliás Como Diziam Alguns Espíritas A Mediunidade De Chico É Esplendorosa O Médium Apenas Um Matuto Foram Necessários Muitos Sacrifícios E Renúncias Da Nossa Alma Querida Para Que Ele Vencesse Seu Mundo Íntimo No Entanto Hoje Ele É Unanimidade Não Só Pela Mediunidade Mas Principalmente Pelo Caráter Evangelico Com Que Revestiu Seus Dons Para Citar Outro Exemplo Chico Certa Feita Confidenciou Me Arnaldo Fico Muito Feliz Com Lançamento Dos Livros Pois Sinto Como Se Eles Fossem Meus Filhos Mesmo Sabendo Que Os Autores São Os Espíritos Amigos Mas Temo Muito Pelas Circunstâncias Que Aparecem Após As Publicações Pois Elas Gritam Muito Alto Para Acordar A Minha Vaidade Dioturna Sabendo Que Seria Ovacionado Preparava Se Em Vigilância E Oração Para Não Cair Nos Despenhadeiros Que O Esperavam Logo Adiante Desafios Esses Que Só O Médium Amigo Conhecia Quando Chico Citava Registros De Existências Passadas Sempre Ressaltava Os Erros Cometidos E Associava Os As Necessidades Presentes Ensinando Nos Que Ele Também Era Frágil Como Todas As Outras Pessoas Recordam Me Da Passagem Do Jovem Mancebo Conversando Com Jesus Bom Mestre Que Bem Farei Para Conseguir A Vida Eterna E Jesus Disse Lhe Porque Me Chamas Bom Não Há Bom Senão Um Só Que É Deus Se Queres Porém Entrar Na Vida Guarda Os Mandamentos Arnaldo Fez Um Ligeiro Intervalo Nas Suas Colocações Indicando Que Retomaria O Assunto Por Outro Ângulo O Que De Fato Não Tardou Nosso Querido Divaldo Aqui Presente Foi Outro Que Não Fugindo A Regra Também Vivenciou Muitos Dissabores Talvez Um Dos Mais Complicados Foi O Da Resistência Encontrada Em Alguns Companheiros Espíritas Que Pela Falta De Estudo Do Livro Dos Médiuns De Allan Kardec Faziam Comparações Entre As Forças Medianímicas Dele Com A Mediunidade Gloriosa Do Chico Vou Contar Um Fato Acerca Da Mediunidade De Dois Excelentes Trabalhadores Ocorrido Na Década De Sessenta Afim De Ilustrar Nossa Narrativa Arnaldo Fez Nova Pausa Como se Estivesse Se Preparando Convenientemente Para Recolher De Sua Memória Com Acerto Os Fatos Que Nos Contaria Com A Boa Vontade De Sempre Respeitamos Os Segundos De Silêncio Que Logo Cessaram Certa Oportunidade O Nosso Amigo Wallace Leal Como já Disse Um Médium De Excelente Sensibilidade Psicografou Uma Página Que Consta Do Livro Remotos Cânticos De Belém E que Foi Inclusive Editada Por Jornais Espíritas Da Época No Mesmo Período O Nosso Querido Humberto De Campos Através Da Psicografia De Chico Trouxe Uma Mensagem Com Tema Semelhante Inclusive Apresentando Algumas Coincidências Como O Nome E O Final Da Mensagem Obviamente Com O Colorido E As Peculiaridades Pertinentes Ao Estilo E Ao Cabedal Do Escritor Além Da Contribuição Pessoal Do Médium Tal Página Recebeu Título O Encontro Divino História Do Cavaleiro Darson Val Chico Nos Contou Ser O Espírito De José Xavier E Está Registrada No Livro Contos E Apólogos Então Clóvis Tavares E Eu Questionamos O Chico Sobre O Fato E Obtivemos Uma Resposta Que Foi Registrada Para O Futuro Como Mais Uma Bela Lição Amigos Nós Precisamos Estudar Mais Sobre A Universalidade Do Ensino Dos Espíritos Contida Na Codificação Não Podemos Jamais Escrecer Que Allan Kardec Analisava Mensagens Vindas Através De Vários Médiuns De Localidades Diferentes Como Uma Confirmação Da Universalidade Dos Ensinos Dos Espíritos E De Sua Própria Autenticidade Não Podemos Ser Tutores Do Que Não Nos Pertence O Mais Interessante Aconteceu Algum Tempo Depois Pois O Fenômeno Se Repetiu Através Da Mediunidade De Chico Xavier E Divaldo Pereira Franco Outras Páginas Recebidas Se Assemelhavam Muito Tendo Sido Um Deus Nos Acuda Para Descobrir De Quem Foi O Plágio Recordo 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 Ter Falado Com Chico Em Tom De Brincadeira Temos Escutado Tantas Bobagens Acerca Desse Fato Que Chego A Pensar Que O Plágio Foi Dos Espíritos Aqueles Que Não Conhecem O Mecanismo Da Mediunidade Se Perdem Em Conceitos Equivocados A Questão Que Aqui Relembramos Em Muito Nos Ajudou A Entender O Processo Mediúnico Confesso Que Nem Sempre É Fácil Mesmo Com O Estudo Constante Imaginemos As Dificuldades Porque Passam Alguns Dirigentes Espíritas Por Não Estudarem O Fenômeno Com A A Atenção Devida Possivelmente Poderão Ter Posturas Iguais As Mencionadas Nos Episódios Relembrados Acima Nos Quais Idolatravam Se Os Médiuns Afins Em Detrimento De Outros Medianeiros Que Laboravam Na Mais Expressiva Sinceridade Vale Ainda Lembrar Os Ensinos De Alain Kardec Convidando Nos A Valorizar A Essência Dos Ensinamentos Não Podemos Trazer Para O Seio Do Movimento Espírita A Idolatria Dos Tempos Do Bezerro De Ouro Afim De Que O Fenômeno Mediúnico Tão Rico Em Espiritualidade Não Seja Barateado E Vulgarizado É Uma Falta De Caridade Crucificar Trabalhadores Do Bem Que Oferecem A Própria Vida Na Divulgação Da Boa Nova Esquecendo As Doces Palavras Reeditadas Por Jesus Do Velho Testamento Vós Sois Deuses Se A Idéia É Patentear Os Ensinos Dos Espíritos Como Obras Personalizadas Estaria Sendo Esquecido O Evangelho De Jesus Como O Ensino Maior Da Educação Moral Além Disso Todas As Frases Livros E Tratados Sobre O Amor Seriam Meros Plágios E Não Interpretações Em Nível Intuitivo Dos Indivíduos No Maravilhoso Processo De Assese Espiritual Dos Povos Em Todos Os Tempos Da Humanidade É Preciso Considerar Que Os Registros Estão Gravados No Plano Espiritual Superior Competindo Aos Médiuns Elevarem-se Afim De Captarem As Forças Neuricas Que Circundam A Humanidade Terrena Relembro Ainda Outro Fato Que Podemos Utilizar Como Exemplo Nos Livros Evolução Em Dois Mundos Mecanismos Da Mediunidade E Desobsessão É O Autor Espiritual André Luiz Quem Dita As Páginas Para Que Chico Xavier E Valdo Vieira As Psicografem Em Parceria Um Estudioso Do Fenômeno Conseguirá Sem O Auxílio Da Leitura Do Prefácio Na Qual O Autor Espiritual Distingue As Partes Ditadas Aos Dois Médiuns Decifrar Qual Capítulo Foi Escrito Por Um Ou Por Outro Médiun Uma Vez Que A Sequência Dos Ensinamentos Ali Ditada É Revestida Pelas Características Pessoais De Cada Um Deles Pergunto Então Esse Mecanismo Não Seria Também Uma Cópia Ou Uma Forma Inusitada De Plágio Para Concluir Cito Uma Questão Educativa Para Todos Nós No Velho Testamento Nossos Pais Sacrificaram Os Profetas Depois Repetimos A Dose Com O Senhor Jesus E Logo Em Seguida Levamos Os Mártires Do Cristianismo Para O Cada Falso Da Dor Na Idade Média A Mediunidade Foi Queimada Inquisitorialmente Uma Vez Que Os Fenômenos Mediúnicos Continuavam A Brindar A Humanidade Preparando A Para Os Tempos Que Se Aproximavam Por 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 Século XIX Chega O Consolador Prometido Propondo Nos Através Do Pensamento Racional Intuitivo Uma Trajetória Para A Regeneração A Nova Proposta De Espiritualização Também Sofreu Ainda Os Resquícios Da Inquisição Com A Perseguição Das Pessoas E A Queima De Livros Em Barcelona No Dia 21 De Setembro De 1861 Até Quando Podemos Perguntar O Homem Continuará Refutando A Mensagem Divina E Seus Escudeiros Até Quando Seremos Motivos De Escândalo Até Quando Continuaremos Fazendo Parte Da Turba Que Desce Ao Túmulo No Anonimato Das Próprias Crueldades Lembremos-nos De Allan Kardec O Apóstolo Fiel Trazendo Para A Humanidade Este Farol De Luz Que É A Doutrina Espírita O Codificador Também Experimentou Em Seu Percurso A Visita De Muitos Testemunhos Pessoais Basta Relembrar O Trecho Do Livro Obras Póstumas No Qual O Espírito De Verdade Orienta Allan Kardec A Cerca De Sua Iniciação No Espiritismo A Missão Dos Reformadores É Prenhe De Escolhos E Perigos Previno-te De Que É Rude A Tua Portanto Se Trata De Abalar E Transformar O Mundo Inteiro Não Suponhas Que Te Baste Publicar Um Livro Dois Dez Livros Para Em Seguida Ficares Tranquilamente Em Casa Tens Que Expor A Tua Pessoa Suscitarás Contra Ti Ódios Terríveis Inimigos Encarniçados Se Conjurarão Para A Tua Perda Vertiás Abraços Com A Malevolência Com A Calúnia Com A Traição Mesma Dos Que Te Parecerão Os Mais Dedicados As Tuas Melhores Instruções Serão Desprezadas E Falseadas Por Mais De Uma Vez Sucumbirás Sob O Peso Da Fadiga Numa Palavra Terás Que Sustentar Uma Luta Quase Contínua Com O Sacrifício De Teu Repouso Da Tua Tranquilidade Da Tua Saúde E Até Da Tua Vida Pois Sem Isso Viverias Muito Mais Tempo Ora Bem Não Não Poucos Recuam Quando Em Vez De Uma Estrada Florida Só Vem Sob Os Passos Urzes Pedras Agudas E Serpentes Para Tais Missões Não Basta A Inteligência Fazer Mistério Primeiramente Para A Deus A Humildade Modéstia E Desinteresse Visto Que Ele Abate Os Orgulhosos Os Presunçosos E os Ambiciosos Para Lutar Contra Os Homens São Indispensáveis Coragem Perseverança E Inabalável Firmeza Também São De Necessidade Prudência E Tato Afim De Conduzir As Coisas De Modo Conveniente E Não Lhes Comprometer O Êxito Com Palavras Ou Medidas Intempestivas Exigem-se Por Fim Devotamento Abnegação E Disposição A Todos Os Sacrifícios Vês Assim Que A Tua Missão Está Subordinada A Condições Que Dependem De Ti Complementando Essas Preciosidades Oferecidas Por Arnaldo Não custa Ressaltar Que Ainda Nos Séculos XIX e XX Podemos Encontrar Vários Mártires Tais 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 Bezerra De Menezes Eurípedes Barçanufo Ivone Pereira Cair Bach Schutel Bittencourt Sampaio Chico Xavier E tantos Outros Eles Nos Entregam Agora Um Mandato A Fim De Seguirmos Rumo Ao Nosso Sacrifício Para Que O Cristo Continue A Ser Motivo De Glória Nos Corações Dos Amigos Para Sempre Todos Esses Ensinamentos Que Ora Registramos Foram Colhidos Nos Bastidores De Nosso Encontro Na Serraria Sousa Pinto Enquanto Esperávamos Pelo Início Da Palestra Do Ilustre Tribun Finalmente Divaldo Pereira Franco É Convidado A Assumir O Seu Lugar A Mesa Pelos Dirigentes Do Evento O Salão Se Encontrava Completamente Lotado O Presidente Da Aliança Municipal Espírita De Belo Horizonte Senhor Márcio Pacheco Cordialmente Entrega A Direção Dos Trabalhos Da Noite Ao Presidente Da União Espírita Mineira Honório Onofre De Abreu Este Com a Seriedade Que Norteia Sua Jornada Fez Bela Apresentação Do Médium Pintando Como Leal Trabalhador De Jesus Junto A Doutrina Espírita Sem Deixar De Destacar Os Vínculos Espirituais Do Médium Amigo Com o Movimento Espírita Das Alterosas Antes De Passar A Palavra Ao Médium Baiano Relembrou Uma Vez Mais O Papel De Minas Gerais No Que Concerne A Divulgação Da Doutrina Espírita E No Resgate Do Evangelho De Jesus Em Nossas Vidas Quando O Tribuno Amigo De Chico Xavier E De Todos Nós Iniciou A Explanação Da Noite Em Torno Do Amor De Jesus Abraçamos Arnaldo Rocha Agradecendo Por mais Este Presente Recebido Naquela Oportunidade No Instante Da Prece Rogamos A Maria Santíssima Que Nos Inspirasse No Momento Da Escrita Dessas Páginas Tão Marcantes Aos Nossos Corações Dessas E aí